O próximo anime aqui, o anime da morte instantânea, que a galera perguntou aí. Nome gigante, cara. É tipo assim. Nem vale a pena. Vou tentar aqui. Tenta, tenta. Sokushi shiit ga saikyo sugite isekai no yatsura ga maru de aite ni naranai en desga. Então, realmente tem um N aqui sozinho. Olha isso aqui, ó. Sokushi shiit ga saikou sugite isekai no yatsura ga maru de aite. Sei lá, mano. Aite ni. Ou seja, a minha habilidade de morte instantânea é muito overpower. Ninguém neste mundo, neste outro mundo, nesse isekai, consegue ter uma chance contra a minha pessoa, né? Basicamente. Não, peraí. Essa habilidade dele contra o Saitama, quem ganha? One Punch. Se ele pensar primeiro, ele ganha. Será? O poder dele, pelo que eu vi aqui resumido, é o seguinte. Pensou, morreu. Ele pensa, o cara morre. Não é isso? Nem um pouquinho apelão. Nem um pouquinho apelão. E assim, eles estavam num busão, na excursão da escola, e aí aconteceu a transferência. Eles foram parar no isekai, no outro mundo. E já chegou lá, já tomando o pânico do dragão. E aí, o que acontece? Aparentemente, os dois aí, eles não têm poderes, né? Todos os outros parecem que têm um poderzinho, alguma coisa assim. Aparentemente, eles não tinham poder. Eles foram deixados pra trás, como isca, pra galera, pra sala de aula escapar do dragão. E é o que acontece. Só que aí, depois vai rolar aí a descoberta desse poder overpower que o cara tem. Peraí, eu tenho uma pergunta muito importante. Arrebenta. Será que o busão ganhou algum poder? Do jeito que tá ultimamente, né? Máquina de refrigerante ganhando poder. Se eu fosse ele, eles ficariam no busão e daria hit kill em todo mundo, rapá. Se o busão tem o poder do drag com, ele tem que mandar tudo que ia atacar com outro mundo. Seja pra terra. É o busão, como que é? É de super sentai, como que é aquele transformer, busão transformer? Matou o dragão. Matou o dragão, cara. Como que foi isso aqui? Como foi essa morte aqui que eu não percebi? Ele só morreu. É a instantânea, né? Ah, ele pensou, ele pensou. Ele falou, xiné. Aí morre, pronto. Que dia, que dia, cara. Vai ter muita ação, vocês estão vendo, né? É ação, né? Vai ter. Vamos ver o que ele vai fazer com esse poder, né? Mas, olha só, tem uma forma de counterar esse cara. Pensa assim, se ele consegue matar morte instantânea, e se, tipo, se tiver um fantasma do mal contra ele? É, ou um morto vivo. Aí ele faz o quê? Alguém já está morto. Já está morto? Ou seja, ele não pode consolar a tumba de Nazarick. Ou seja, ele não é super poderoso, assim. Ele só tem poder contra os vivos. Não, não. Talvez apareça no futuro um esqueleto, coisa do tipo. E, pra surpreender a gente, quando ele fala que vai morrer, na verdade ele revive. Aí depois ele fala de novo e morre. Não, você tem que servir pra ser roteirista mesmo de Isekai, velho. É umas bizarrice, né, velho? É tipo usar Kuri em Final Fantasy. Ó, esse anime aqui, ele tem um traço assim, bem genericão, pra Isekai genericão, né? Então, vamos ver aqui o que vai dar. Então, é o anime da morte instantânea. Sukushi Shichigar. Esse é o anime, então. Ó, ó, antes de vocês terminaram essa parte do anime, o Nine, ele acompanhou um pouco mais sobre o anime. Ele falou o seguinte, na verdade, o poder dele é bem mais apelão. Porque no trailer, provavelmente, só mostra o primeiro selo aberto. Infelizmente, pra vocês... Tem selos? Vai ter selos. Ó, ele vai mandar um spoilerzinho aqui, ó. Infelizmente, pra vocês, ele já matou até um ser onipotente no mangá. Que? Provavelmente, provavelmente, não vai aparecer essa parte nos episódios do anime. Ele matou um ser onipotente. Que? Aí o bagulho é doido, né? É, ele vai cobrir só a primeira parte, né? Então, muito provavelmente, ele não mostra ele mesmo. Caramba! Capitula é essa? Doideira, véi. Doideira demais. Mas esquece aquilo de que a gente falou. O cara é ridículo. 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 O cara é ridículo.